A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 2, versículos 18 a 22 naquele tempo os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando então vieram dizer a Jesus porque os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? enquanto o noivo está com eles os convidados não podem jejuar mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles e então eles vão jejuar ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha porque o remendo novo repuxa o pano velho o rasgão fica maior ainda ninguém põe vinho novo em odres velhos porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem por isso vinho novo em odres novos caríssimo irmão caríssima irmã olhamos para um grande painel de práticas religiosas de cristãos católicos de cristãos evangélicos ou protestantes de pessoas de outras religiões há certas práticas a oração a prática da caridade o jejum a penitência que estão presentes de várias formas nas diversas manifestações religiosas acontece que Jesus encontrou e nós ainda encontramos hoje muitas pessoas que tem as práticas mas o coração está distante hoje pessoas querem questionar a Jesus porque os discípulos dele não são dados algumas práticas que eram comuns no antigo testamento como a prática de penitência de penitências muito duras de jejum e nosso senhor ele questiona porque ele quer primeiro que o coração seja transformado e se volte para Deus daí nascem as outras práticas religiosas que coisa boa quando eu rezo o meu terço quando eu tenho as outras práticas de piedade quando eu vou a uma romaria a uma peregrinação quando eu faço penitência tudo isso é muito importante desde que exista um coração totalmente voltado para Deus e que eu não ache que essas práticas sozinhas podem me levar a salvação o que salva é um encontro pessoal com Jesus ele que é senhor da vida de cada um de nós é palavra de vida eterna não é uma das práticas de penitência não é uma das práticas de penitência Silvii